Fala aí rapaziada, beleza? Que falo com vocês e é ótimo, sejam bem-vindos a mais aqui no canal e dessa vez trazer um vídeo ensinando vocês aí a como rodarem Fortnite em PC fraco, beleza? Bom, eu já fiz um outro vídeo, mas cara, basicamente depois daquele vídeo várias atualizações aconteceram e o jogo ficou mais pesado e bom, no vídeo de hoje eu vou tá fazendo um vídeo um pouco mais completo com novos métodos que tão ajudando muito pra dar uma compensada nessas novas atualizações que deixaram o jogo bem mais pesado, beleza? Então, sem mais enrolações, bora aí pro vídeo, manos! Bom, rapaziada, pra começar, tudo que vocês vão precisar eu vou tá disponibilizando aí na descrição, tá? As únicas coisas que eu não vou tá deixando é a Epic Games e o Fortnite que eu acredito que todos vocês já devam ter, tá? Mas fora isso eu vou tá deixando essas duas bases que as duas vão tá em arquivo em RAR, tá? Vocês vão ter que extrair e a extraiu vai sair essas duas pastinhas e vocês vão poder fazer os métodos do vídeo, beleza? Bom, uma das pastinhas, né, que é essa Fortnite Max FPS, ela tem algumas configurações que vão ajudar bastante no FPS e a outra pastinha, que é a pastinha da esquerda, ela possui um programa que é o Quick CPU que a gente vai fazer a instalação agora, beleza? É bem simples mesmo, você vai abrir a pastinha e você vai clicar aqui, ó, nesse arquivinho, você clica duas vezes nele, tá? Vai aparecer isso aqui que vai começar a instalação, você dá um Nest, aceita os termos, dá um Nest novamente, dá um Nest e dá um Install Ele vai pedir algumas permissões, tá? Você coloca em Sim pra ele poder instalar E, bom, normalmente é bem rápido, como vocês podem ver, ó, já instalou E aqui, novamente, vai aparecer essa caixinha, você deixa ela marcada e aperta em Finish Feito isso, você aguarda, vai pedir uma permissão, provavelmente, pra iniciar o programa Você aceita essa permissão e pronto, tá? O programa inicia bem rápido, ele instala bem rápido, como vocês puderam ver E, basicamente, esse programa aqui vai fazer as configurações do nosso computador, né, pra deixar ele mais apropriado pros jogos Não só pros jogos, mas no funcionamento dele em geral, vai melhorar bastante, beleza? Então, aqui nessa parte superior, o meu já tá configurado, então eu vou desconfigurar Apertando aqui no meio, você deixa o seu computador com as configurações padrões Caso você queira voltar depois de fazer os procedimentos, beleza? Então, fica mais ou menos assim, provavelmente o de você estar assim, com 50%, 60% Então, você vai aqui em cima e clica nessa opção da direita, do lado da do meio E aperta em Accept, ok? Dá um OK E pronto, as configurações vão ser feitas, tá? Vai melhorar o uso da memória RAM Vai ser dedicado uma quantidade ideal de memória RAM pra cada aplicativo, inclusive o Fortnite E é bem interessante essa configuração aqui, beleza? Então, caso você queira voltar e apertar na opção lá do meio E, bom, feito isso, você dá um Apply, né, um Apply como aplicar Dá um OK e pode fechar já o programinha, beleza? Bom, feito esse primeiro passo, o próximo passo é instalar a config, né, fazer a config E, bom, clicando aqui na pasta do Max FPS do Fortnite Tem aqui essa pastinha que é a config de backup Que é a configuração pra gente voltar as configurações ao original, caso a gente queira E as configs em si ficam logo embaixo, beleza? Clicando aqui, a gente já tem as resoluções das configs E, cara, tem algumas coisinhas diferentes aqui do último vídeo Que eu tinha algumas configs dessas, não tinham todas essas Tinham essas, mas abrindo elas é que a gente vai ver a diferença Que, cara, olha só, tem a opção personalizar E tem essas opções de 100% a 30% Que eu vou explicar mais ou menos como funciona, beleza? Bom, basicamente, 100% significa a qualidade de imagem que vai dar o seu jogo, certo? Então, 100% é uma qualidade de 100% E 50% é uma qualidade já mediana Então, quanto maior a qualidade, melhor vai ser o seu FPS Mas lembrando que qualquer arquivinho desse já aumenta o seu FPS, beleza? E aqui em personalizar, abrindo esse vinho Você pode personalizar o seu próprio arquivo, tá? Você vai descer E aqui, ó, onde tem essa opção de SG Resolution Quality Você pode personalizar Porque como lá eu só coloquei números não terminados em 0 Você pode pôr aqui, por exemplo, terminado em 5 Que é 75, 72, 73 Qualquer número não terminado em 0 Ou até mesmo terminado em 0 Por exemplo, 20 que não tem lá nas opções, tá? Lembrando que quanto menor for o número que você colocar Maior vai ser o seu FPS Eu, particularmente, recomendo que você pegue uma das configurações prontas, tá? Então, eu vou pegar uma das prontas E recomendo que vocês façam as mesmas, tá? Lembrando que, ó, que quanto menor for a sua resolução Maior vai ser o seu FPS Então, no caso, a que mais dá FPS É a 640 por 480 E é bem simples, tá? Pra fazer a configuração, pra fazer a instalação Se você for fazer do jeito que eu vou fazer agora Que é pegar a pronta Você só vai clicar Vai selecionar qual a porcentagem de qualidade que você quer Que vai, tipo, afetar na sua qualidade de visão E também no seu FPS, como eu já disse Eu vou pegar os 50% Vou clicar aqui com o montão em direita em cima do arquivinho E vou copiar Vocês façam o mesmo aí com qual config você selecionou Beleza? E pra instalar é simples Você vai apertar a tecla Windows e R aí do seu teclado Vai abrir essa abinha aqui Você vai digitar esse comando AppData Ok? Digitou esse comandinho Você dá um OK E, cara, vai abrir essa abinha aqui Com essa parte aqui com local Você clica em Kim Local E aqui em local você vai descer E vai procurar por Fortnite Game Calma aí que eu tô perdidinho aqui Aqui, ó Fortnite Game Você clica aqui Vem aqui em Save Beleza? Aqui é salvo Save it E aqui vai ter essa opção a Config Você clica aqui Vem em Windows Client E aqui está Tá? Basicamente pra instalar a Config Você vai colar o arquivinho aqui Você pode colar sem medo, tá? Porque a gente tem uma Config de Backup Que eu vou ensinar daqui a pouco como instalar Colou, substitui o arquivo Pronto E agora pra ficar válido Pra funcionar Você aperta o botão direito em cima do arquivo Vem em Propriedades E marca a caixinha somente em Leitura Tá? Senão não vai funcionar Dá um Aplicar E dá um OK É bem importante mesmo fazer isso Ok? Bom, agora eu vou ensinar vocês A instalar a minha Configuração de Backup Caso vocês queiram aí voltar As configurações originais Beleza? É bem simples mesmo Eu vou minimizar aqui Só pra mostrar pra vocês Vocês vêm aqui na Fortnite Max FPS Vem em Config de Backup E vem aqui, ó Game User Settings Você copia o arquivinho É basicamente o mesmo procedimento Pra instalar Volta lá naquela pastinha Que é o Windows Client E cola esse arquivinho Beleza? É bem simples Eu não vou colar Porque eu fiz a configuração Pra mostrar pra vocês Então não faz nem sentido Eu colar o arquivo de Backup Mas caso vocês queiram voltar As configurações originais Vocês podem fazer isso sim Beleza? Agora o próximo método É dentro da própria Epic Games Aqui dentro É bem simples mesmo Você entrou aqui dentro O que você vai fazer? Você vai ter que ir aqui em Configurações Logo embaixo em Downloads Você dá um cliquezinho aqui Demora um pouquinho Aí carregou Você vai descer Beleza? Você pode descer sem medo Pode descer tranquilamente E cara O que você vai fazer? Você vai procurar aqui Por essa abinha Fortnite Vai clicar nessa setinha E vai vir aqui em Argumentos Adicionais Da linha de comando Beleza? Você vem aqui E digita esse comandinho aqui Tracinho High Tá? Menos High Ou tracinho High Lembrando que tudo que eu utilizar Inclusive os comandos Eu vou estar deixando aí na descrição Pra facilitar a vida de vocês aí E bom Feito isso A gente só falta iniciar o nosso jogo Pra fazer as configurações lá dentro Beleza? Então Abra aí o seu jogo Eu vou abrir aqui o meu E a gente termina de fazer as configurações Lá dentro do jogo Beleza? Bom Aqui dentro do jogo É bem simples mesmo Vocês vão perceber a diferença Logo assim que vocês abrirem Enfim Vocês vem aqui em configurações Deixem o jogo em tela cheia Porque também Senão não vai funcionar Se não tiver em tela cheia Coloque aí Se já tiver Não precisa mexer E bom Aqui nas configurações Na qualidade de vídeo Vocês vem aqui em Predefinições E cara Se tiver em épico Normal Alto Ou médio Cara Independente de qual tiver Deixa no baixo Beleza? Deixando na baixa Você já não precisa fazer em mais nada Tirando aqui a resolução 3D Que eu recomendo Você dar uma baixadinha Tá? Eu vou deixar o meu aqui Em 45% Mas você coloca aí Se você precisar Até menos Tá? Lembrando que eu tô utilizando A configuração também 50% Se eu utilizar uma de 30% Por exemplo Uma FPS Vai aumentar ainda mais Beleza? Então feito isso aqui Não tem muito Mais o que fazer Tá? A gente só tem que abrir aqui O jogo Pra mostrar pra vocês Como ficou o resultado final E também como rodou Bom Olha só rapaziada Pra mim Cara Pra mim ficou de boa Tá? Eu curti bastante o resultado Não ficou Mil maravilhas Em questão de gráfico Mas ficou com FPS jogável Principalmente pelas configurações Com PC né Que eu não sei se eu mostrei Ou não Aí no começo do vídeo Mas é isso então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Se inscreve no like Porque me ajuda bastante E se ainda não te ajudou Ou se você ficou com alguma dúvida Deixe aí nos comentários Que eu tô tentando ajudar Sempre que possível Beleza? Então novamente Muito obrigado por ter assistido Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Se inscreve no like Também se inscreve no canal Porque me ajuda muito E é isso Um abraço pra todos E fui!